Hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Congresso Nacional o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O prêmio foi em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A presidenta disse que uma das metas do governo é garantir a igualdade. A presidenta Dilma Rousseff subiu a rampa do Congresso Nacional, acompanhada dos presidentes da Câmara e do Senado, para receber o prêmio Berta Lutz, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O diploma foi entregue à presidenta Dilma e outras cinco mulheres, que contribuíram para ampliar os direitos humanos e o espaço delas na sociedade. Entre elas, a viúva do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, Maria do Carmo Ribeiro. Esta é a 11ª edição do prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das primeiras brasileiras a defender o voto feminino e os direitos das mulheres. A premiação criada pelo Senado Federal é um reconhecimento àquelas que lutaram pela transformação social com igualdade de gênero. Nós temos de buscar a igualdade racial, nós temos de lutar junto com a igualdade de gênero pela igualdade racial. Nós, mulheres, devemos representar não apenas e simplesmente as lutas das mulheres por conquista de igualdade de oportunidades, mas nós também temos de celebrar as conquistas que fizemos. A presidenta Dilma lembrou ainda do avanço das políticas públicas para as mulheres criadas nos últimos nove anos. Todos os programas sociais do governo têm o pressuposto de que a mulher é cada vez mais uma protagonista de sua própria vida e de sua própria história. Também, em reconhecimento a este protagonismo, 47% dos contratos da primeira fase do Minha Casa Minha Vida foram assinados por mulheres. vão ser uma desgraçada. A Minha Vida